Bom meu povo, cheguei aqui ó, na casa de irmã Lucrécia, o pessoal já estão jogando a madeira aí em cima Cheguei agora, vocês podem ver no meu semblante aí, um pouco cansado, acabei de chegar agora de Recife Foram 800 quilômetros né, 400 pra ir e 400 pra voltar, sem a gente descansar Só dando aqueles cochilinhos né, dentro do carro O amigo Rosinalda aí, que emprestou a moto dele pra mim ficar fazendo os vídeos Precisou de mim pra mim ir junto com ele, pra ele não ir só né E eu fui lá junto com ele, graças a Deus, Deus nos levou em paz E foi chegando de Recife, já vindo pra aqui, pra casa da nossa irmã Lucrécia Pra gente jogar a madeira aí em cima e cobrir, em nome do Senhor Jesus E aqui ó, já tem uma turma, graças a Deus, uma turma boa E eu fico alegre com isso, porque é a união né, é a união E a gente vê que os amigos aqui estão tudo empenhados pra ver realmente o sonho de Lucrécia se concretizar Então a gente já manda aí os agradecimentos a todos vocês que têm contribuído Para que essa obra chegasse a esse ponto E agora os nossos amigos aqui dão uma mão de obra também Ajudando aí a jogar a madeira em cima da casa Então meu povo, quero pedir a vocês aí que estão chegando pela primeira vez no canal Brasil Feliz Se vocês não são inscritos ainda, se inscreve no nosso canal, tá certo? Olha, acompanha a história de Lucrécia aí A casa Lucrécia é uma casinha bem pequenininha E olha só como é que tá ficando a casa Lucrécia Tudo isso através de doações dos seguidores do canal Brasil Feliz É um canal pequeno, canal de apenas 9 mil inscritos Mas é um canal que tem o desejo e a força de ajudar as pessoas que realmente necessitam Então, ó, vem comigo agora, eu vou lá pro meio deles agora Participar junto com eles, tá certo? Desse momento tão maravilhoso aqui Que é a cobertura da casa de nossa irmã Lucrécia Bom, meu povo, chegando aqui, ó Tamo com a turma boa aqui hoje trabalhando aí Só gente fina, só profissional, só fera E aí, ó Hoje eu digo pra você que o negócio aqui vai ser ligeiro Porque a união faz a força Olha aí quem tá aqui, ó O homem que não abriu do serviço Nosso amigo Rula Ô, uma queimadeira dá em doido Tá aqui também, ó Nosso amigo Roger aí Seguidor do canal Brasil Feliz O cantor aí, ó Mão Fernando Pode ser, Mão Fernando? Amém, tudo bom? Como é que se você tá, tá bem? Tá bem, graças a Deus O negócio aí tá animado aqui, tá? Hoje tá bom, hoje, se Deus quiser Daqui a pouco tem telhado aí Pra irmã Lucrécia e Romécia Disfrutar da sombra, né? Ó, em nome de Jesus Amém, Deus abençoe Ó, tô aqui também Com os irmãos Tico Oi, irmãos Tico Patiou? Amém, irmão O senhor tá bem? Tô bem, graças a Deus Pronto, então tá bom demais Tamo aqui com um fera aqui também, ó Com Ligou pra mim, disse que vinha mesmo E apareceu, e aí? Nós cobra a casa hoje ou não cobra? Se Deus quiser, meu filho Por que não? Nós vinhamos pra isso Poder não terminar se for alguma coisa errada Mas não vai dar não, que Deus é bom Ó, caba bom Tô aqui também, ó Com o pedreiro Berto Deu uma força grande lá na casa de sul Berto, meu amigo Prazer estar te revendo novamente, viu? Deus abençoe E vamos que vamos aí Cobrir a casa da mulher, né? Se Deus quiser Pronto Tá aqui, Romécia Patiou, irmão Romécia É, irmão Como é que você tá, meu irmão? Tô bem, irmão Tá bom? E aí, hoje nós faz sombra aí na casa ou não faz? Faz, se Deus quiser, hoje faz Pronto Muita gente É, muita gente Hoje nós faz sombra Graças a Deus Vamos que vamos Aqui tem mais um aqui, ó Nosso amigo Tiago Tiago, meu amigo Deus abençoe a tua vida, viu? Obrigado aí pela força Deus abençoe Lá em cima, ó Lá em cima Povo, tudo animado aqui, meu povo Vamos que vamos Uma coisa também, gente Que eu fiquei surpreendido também Foi que pessoas ligaram pra mim E disseram É, Edmar Diga a Lucrece Que não precisa se preocupar com o café E nem com o almoço Do dia do serviço Tá certo? Do dia da cobertura Que a gente vai patrocinar Então a gente agradece Essas pessoas aí Que Organizaram o café aqui Para Os trabalhadores E também o almoço Tá certo, meu povo? A gente vê a mão de Deus Sobre essa obra Vamos que vamos Realizando o sonho De Lucrece Olha, galera Mais um camarada aqui Que eu encontrei aqui O homem apaixonado Ficou marcado aí Como um homem apaixonado Manda aí Uma mensagem Bem amorosa Para sua esposa Um alô aí Para meus filhos Que estão em casa Meus pais, minha irmã E minha esposa Um abraço Tamo junto aí Obrigado, meu Deus Por nós que estarem vivos aí Só tenho que agradecer É verdade Esse cabo aqui é madeira Dá em doida Olha aí, gente A madeira já está subindo Para cima aí Já, irmão Tica é madeira Dá em doida É pesado, irmão Tica é pesado É engenheiro Tica é engenheiro Aí, pode É É nosso professor Aqui na cafetaria Vai, irmão Rota ali Vai, tá Vai Vai Bom, gente Chegou a hora melhor Aqui agora Cafézinho aí Show de bola Um bolinho aí Isso daqui faz tudo patrocinado Peraí Peraí Aí, pra aqui Ninguém me chugou É papai Não, 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 é papai Eu não dou trabalho Você não pá Com o mesmo Papai Não, é papai Não, é papai Não, é papai Não, é papai Ninguém me dicou Já pra aqui Ninguém me dicou É bolo É bolo com força, meu povo É bolo com força Isso é Luiz 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 Tu é Eu me esqueço do teu nome Ah, não lembro Eu sou tico Que é leve É, tico Eu já tô lembrado E aí, irmão Fernando E o bolinho tá bom? Delicioso Rota Trabalhar é bom Agora comer é melhor Aqui vai, meu povo Vai viajar, rapaz Olha aí, meu pai Investimento que o senhor mandou fazer Do telhado Veja aí como é que já tá O madeiramento E a gente quer cobrir ainda hoje Deus quiser, viu Pessoal tão dando uma maior força aqui E a gente agradece aos amigos E... Cada um dos amigos que tem contribuído também A gente agradece todo o coração Principalmente aí, ó O pai lá de Londrina, né Que mandou esse... Essa madeira e essa telha aí A gente tava fazendo projeto Fazer só os quartinhos do lado E ele disse Tira todo o telhado Levanta mais a casa E... Coloca tudo novo E tá aí, meu pai Como o senhor ordenou Tá sendo feito, tá certo? Deus abençoe Vamos lá, meu povo Que louvou hoje Se for pra louvar a gente louva hoje Vem aí Se for pra louvar a gente louva, né? Louva é um pedacinho Eu vou cantar o índice Eu quis viver Eu quis viver a minha vida Saí por aí Mas eu te confesso que eu não consegui Eu estou cansado, deixe-me entrar Preciso de um copo de algo Um pedaço de pão Estou arrependido, quero o teu perdão Senti tua falta, por isso eu voltei Amém Eu vim pra te pedir perdão Diante do teu povo Quero tua presença comigo de novo Chorar da alegria como eu já chorei Estou mesmo arrependido Eu vim para ficar Onde eu estava não era o meu lugar Senti tua falta, por isso eu voltei Glória Então o filho pródigo É hora de voltar, né? É verdade, está na hora O pai chama Amém Deus abençoe Amém Vamos que vamos, povo animado Que Deus abençoe Isso aí, irmão Cadê a parte? Massa pronta, já tem Massa mora que pesa muito duro Nossa mora que pesa muito duro Mas vai sentar o bloco Vai para sentar aqui A gente não tem Aí está certo Bota um pouco, né Renato Bota um pouco Bom, meu povo Estou aqui com esse senhor aqui Zé Antônio Lá de Petrolândia Seguidor do canal Brasil Feliz E ele tem uma palavra aí a passar Fica aí, meu patrão Está com uma oportunidade aí Não, o que eu quero dizer É que eu ative o seu canal E eu incentivo todo mundo Participar, dar o like Se inscrever Que isso daí era O que o Brasil estava precisando, né? Verdade E agora Que vamos entrar em 2022 Muita gente Participe Dê o like E se inscreva E ajude mesmo o canal Que merece, merece Eu vim aqui de Petrolândia Que eu estou vendo o movimento E eu É real, né? É Muitas pessoas pensam Que é só uma ficção Não, não é Mas vocês estão vendo aí Camarada Vem lá de Petrolândia aí, ó Passar a virada de ano E veio aí Prestigiar aí o trabalho aí Dos amigos aí E eu peço aos amigos aí Continuem contribuindo Meu povo Para a gente Finalizar aqui o sonho De Lucrece, tá certo? E eu quero mandar aqui, ó Um abração para a família Do senhor Lá de Petrolândia Tá certo? Obrigado, muito obrigado Tenho família também lá em Petrolândia Quero mandar Lembranças também Para os meus primos lá Família dos Augustos Que Deus abençoe A todos eles Tá certo? Pronto E fica agradecido aí Para o senhor estar acompanhando O canal Brasil Feliz Obrigado E sou inscrito também nele, né? Pronto Eu assisti uma vez E fui inscrito E sabia que era Gente que já está sendo Minha família também, né? Pronto Eu agradeço muito E esse canal tem que ir para a frente Tem que ir Que é bom É bom Compartilha lá em Petrolândia, viu? Certo Pronto Vamos que vamos Meu povo É só alegria É Brasil Feliz Realizando sonhos E é Romerci Daqui a pouco tem sombra, viu? É Ô Glória Pronto Fique à vontade Daqui a pouco você desce aí O negócio tá bonito O negócio tá bonito, galera Vou mandar o tanaco para a roça Só o benção Só o benção Manda aqui Pelo pedaço de sopa Fés voador Eu vou mandar o tanaco No carrinho de mão Como é que? Fés voador Eu vou mandar o tanaco No carrinho de mão Eita Menino Isso é um leão Para comer, menino É assim, meu povo O povo é animado O povo sertanejo é animado Trabalha com vontade De ajudar o ser humano Bom seria se todos os seres humanos aí Tivessem também esse amor Pelo próximo Nosso Brasil O nosso mundo Seria bem melhor E muito diferente Ó o seguidor aí Roja aí Diz que vinha cobrir E apareceu mesmo Uma mais madeira Ó meu povo Chegando aí ó O patrocinador aí Do almoço aqui Da casa de Lucrécia Da cobertura E é benção do céu A gente só tem a agradecer A esses anjos aqui Certo? É benção do céu Então tá acabando de chegar aí O almoço do pessoal Esse rapaz aí se comprometeu De Trazer o almoço No dia da cobertura Então tá chegando aí ó Nosso amigo Seguidor do canal Brasil Feliz Zé Carlos, né? É o Zé Carlos Zé Carlos Zé Carlos meu amigo Ó Obrigadão aí viu Pela Pela força Me diz aí Quem Quem tá organizando Esse almoço É você? Eu e as meninas aqui Pronto Tá aqui também as meninas Pronto É o povo abençoado gente A gente agradece de todo o coração Pela força que o pessoal Tão dando Essa daqui também ó Tá vindo lá de Petrolândia É o pessoal aqui É o pessoal tudo unido aí Em prol da causa E da casa de Lucrécia É verdade Então aí ó Suco chegando aí Refrigerante É benção dos céus Então gente ó Tô aqui A irmã Lucrécia aqui Chega um pouquinho mais pra cá A irmã devido a claridade Irmã Lucrécia O pessoal disseram pra senhora Que não era pra senhora Se preocupar com o café Nem o almoço E o nosso amigo Zé Carlos aí Cumpriu com a palavra E a senhora agora Tá com a oportunidade Tá certo De agradecer aí O nosso amigo Zé Carlos Que tá fazendo Uma grande bênção Trazendo uma grande bênção Aí pra vida Tanto dos trabalhadores Como a vida da senhora Hoje A senhora ia gastar muito Com o tanto de trabalhador Que tem aí Mas Deus tocou no coração Do nosso amigo E olha Nossa amiga aí Já tem contribuído Com a casa de Lucrécia Tem contribuído Com a causa De dona Sônia No tempo que a gente Tava Com a causa De dona Sônia Sobre o triciclo dela Ele já contribuiu também E tem sido de bênção O nosso amigo E pra família dele Todos Todos Né Não tem ninguém Incluído não Do meu agradecimento não Então meu povo Ó A gente agradece Zé Carlos Mais uma vez Deus abençoe Viu E eu creio que No céu Tá sendo Guardado Um galardão Pro senhor Receberá Dobrado Porque Deus Não é injusto Deus é justo Tá certo Deus tá contemplando Cada uma das nossas Ações E benfeitoria Tá bom Deus abençoe meu irmão E vamos que vamos Vamos direto Pra casa de Lucrécia Lá Vamos acompanhar A cobertura Porque Romerci disse que Hoje quer ir lá Pra debaixo da casa Ainda Lá Pra debaixo do telhado Bom gente Voltando aqui Com o vídeo Quero mandar um alô Um abração Para a nossa amiga Maria do Carmo Ao qual pediu Oração Tá certo Eu vou aqui Franquear oportunidade Maria do Carmo Para o nosso irmão Fernando Tá orando Pela vida da senhora A gente já quer mandar Um abração Para a senhora Tá certo E também Para o Antônio Cordeiro Que pediu Para a gente Mandar um alô Para ele Que Deus abençoe Maria do Carmo Mora lá em Belo Horizonte Se me faz a memória Então sinta-se Abraçada E o nosso irmão Fernando Vai estar fazendo Uma oração Por você Maria do Carmo Olha Deus Está No controle Da situação Tá bom Minha amiga Irmão Fernando Amém Como autoriza O nosso irmão Vamos estar orando Pela irmã Maria do Carmo Né Senhor Meu Deus E meu Pai Nessa hora Senhor Bendita De oração Que entra na tua Santa e gloriosa Presença Meu Deus Nessa feita Senhor Quero apresentar A vida A vida da tua Tua serva Maria do Carmo Senhor Não sei Senhor Qual o seu problema Mas o Senhor Sabe Supre A necessidade Da tua serva Meu Deus Vai de encontro Dá um abraço Com o Espírito Santo Na vida dela Senhor Que ela se sinta abraçada Nessa hora Através dessa oração Senhor Nós sabemos Nós sabemos que tudo é possível Aqueles que crê Deus te abandonou É Deus quem faz Nós só somos canais Para transmitir Mas a palavra vem do alto Vem dele Creia que Deus é contigo Mulher Deus abençoe Amém Deus abençoe Ao povo aí É Os seguidores do canal Brasil Feliz Que Deus vos recompensa Com ricas bênçãos E olha Já tem telha em cima da casa E lucra essa Vamos que vamos Meu povo É bênção do céu Viu Nós agradecemos A todos os seguidores Que tem contribuído Com essa linda obra E agradecemos também Ao nosso Deus eterno Ao qual tem sido Provedor de tudo Tá me cobrindo Ali pra casa Padre Bom gente Olha aí Acabou de chegar aqui Aquela hora Abençoada Olha o rango aí Que o homem trouxe É uma feijoada Né Uma feijoada De primeira Olha aí Uma coquinha Um suco de manga Um airão Um suquinho de uva Gente Isso daqui É incomparável É bênção do céu Olha aí Os caras tudo animados Nessas horas né É Esse dali É um homem apaixonado É E aqui A turma toda Aqui galera Ó Tá dando água na boca A turma toda aqui E tem magenta aqui Ó Mostrar aqui Vou comer na outra casa Ali ó Lá na outra casa Eu vou lá agora Ó Olha aí ó Olha aí ó A turma toda aqui também Ó É isso aí É gente É gente É gente Porque isso é uma ação De pessoas que realmente Tem Deus na vida Tá certo Então eu agradeço De todo o coração Pelo que vocês estão fazendo Nós estamos juntos irmão Valeu meu irmão Estamos juntos Beleza Valeu E aí galera ó Fernandinho Fernandinho Na bacinha dele ó É Eu pensei em trazer a carroça Mas essa aqui Já dá pra ir Como é que é Eu pensei em trazer o carrinho de mão Mas essa aqui já dá pra ir E eu vocês querem mandar um recado Pra mulher Agora eu tô dizendo Que eu já tô na feijoada aqui Eita Mais tarde nós te ver Manda um Um alô pra Pra ver Pra ela só animar É gente Tô mandando um abraço pra ela Que eu vi ela do ano passado Mas de noite nós estamos juntos Eita Aqui é um mais Um mais que o outro Mais apaixonado do que o outro E aí irmão Arnaldo aí O Pedro O pedreiro aí Que tem dado uma força Muito grande aí ó Irmão Arnaldo Pessoal aí Então Elogiando seu trabalho Se tiver uma pessoa Que nesse dado Que precisa do nosso trabalho Nós estamos aqui também Pronto Vamos que vamos Uma outra pessoa também né Pronto Nós estamos juntos Deus abençoe E aí irmão Lucrece aí ó Servindo É Agora vem servir o amor dela ó Olha Foi A alegria dele Pode esquecer não É E aqui chegou Bianca ó Raíssa É Raíssa né Vem pra aqui Raíssa Olha pra cá Raíssa Tá bem Tá Você viu que lá Seu quartinho já tá sendo coberto É Tá chique Aqui nós trabalhamos mas também nós só vemos a mãe e querendo bem Como é que é a mãe? Nós trabalhamos mas só vemos a mãe e querendo bem De noite é a hora de De ela Um domando pra esposa né Pra família É É É essencial O Fernando é uma benção É Deus abençoe meu povo Vamos deixar o pessoal almoçar e eu também vou almoçar ali Sim Um apetite Olha lá meu povo Olha Agora chegou aquela hora É Da sobremesa Vocês sabem o que é isso daqui ó É doce de mamão com coco Certo? Arromba esse aí ó Mano Mano Crasse Oi E aí O que é que tá ficando da casa aí? Como é que tá ficando a casa? Tá ficando bonito né? Só vou revelar só no final aí pro pessoal ver Tá ficando lindo E agora? Que nem Bianca A senhora bata a cabeça ainda aí no telhado? Não Agora ficou bastante alto Agora pra bater a cabeça aí tem que virar um gigante né? Você tá feliz irmão Lucas? Tô Bastante feliz Tô vendo aí no sempre Landa senhora Bianca falou o que? Tá linda Tá linda Então vamos meu povo Estão servidos aí Doce de mamão com coco Não foi o que eu fiz né? Eu não sei se tá o gosto dos irmãos Ó Foi a mesma equipe que trouxe o café O almoço E o E a sobremesa Tá certo? A gente agradece aí o doce de mamão aqui com coco Tá ó Uma delícia Deus abençoe vocês viu? Olha aí meu povo Como é que se encontra a casa de Lucrécia Chegamos Ao final aqui da cobertura Veja aí como é que tá Agradecemos a Deus Agradecemos a cada um dos amigos Que estenderam as mãos E Vamos aqui agora conversar um pouco aqui com os nossos irmãos Vamos lá pra dentro de casa Bom gente Estamos aqui Agradecendo a cada um dos amigos Os outros já foram embora né? E A gente ficou aqui para Finalizar o restante aqui do serviço Tá aqui o nosso amigo Berto Deus abençoe nosso irmão Berto Tem nos ajudado muito Tá aqui o Romessi Ei Romessi Feliz a vida? Tô Tô muito feliz Tá não tá? Tô muito feliz Porque ela agora tá coberta né? Olha aí meu povo Como é que tá a casa de Romessi aqui por dentro ó Romessi Lucrécia né? Essa madeira que tá mostrando na ponta aqui É porque a gente vai usar ela aqui ainda ó Pra rebocar aqui entendeu? A parte de cima Então Vai ser preciso colocar algumas tábuas ali Pra poder rebocar a parte de cima Só a gente só vai tirar depois Quando fizer o reboco Tá certo? Igualmente essa daqui ó Então meu povo Tá aí a cobertura da casa de Lucrécia Olha aí como é que tá Tem aqui também essa parte Onde o pedreiro vai explicar aqui ó Nosso irmão Arnaldo Irmão Arnaldo Sim É Eu tenho certeza que o pessoal vai perguntar a respeito Dessa parte que ficou aqui descoberta Eu queria que o senhor desse uma explicação aí pro pessoal O senhor fica aqui em modo da claridade da janela Bom 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 O nosso irmão Arnaldo vai explicar a respeito Dessa parte que ficou aí sem Sem cobrir Entendeu? É Acho que é a parte do banheiro né irmão Arnaldo aí? É Essa parte do banheiro aí É Vai bater uma laje Aí no que vai bater a laje Aí vai subir uma parede Até no final das teias ali Aí o banheiro fica livre lá né? É por isso que não foi coberto ainda viu? Pronto Mas Vai subir uma parede aí Até no final daquelas teias lá Vocês tão vendo aí viu? Nós não fizemos isso aí porque não tá batendo a laje do banheiro ainda Falar nisso quem quiser doar né? A laje do banheiro Justamente Nós já estamos aí pronto pra bater a laje do banheiro né irmão Arnaldo? Pois é Nós não batemos a laje porque ainda tá faltando né? É verdade Isso Do material Isso Então meu povo fica aí Tá certo o esclarecimento porque a gente não finalizou aqui essa parte tá certo? Irmão Arnaldo Deus abençoe Amém Irmão Lucrécia E aí irmão Lucrécia E a casa? Tá boa né? Agora tá livre da chuva Do sol Agora a gente pode trabalhar aqui dentro né irmão Arnaldo? Rebocando Tranquilo Na sombra Na sombra Isso daí né irmão Lucrécia? E o que a senhora tem a dizer aí pra Os doadores que Fizeram essa benção aqui né? Porque É Eu olhando aqui hoje Eu me emocionei Dei vontade de eu chorar Porque Gente isso daqui é uma coisa que A gente não sabe nem explicar Entendeu? Que a gente Fez o vídeo aqui Dizendo Pedindo uma cesta básica né? Foi Eu falei no canal aqui Se eu conseguisse uma cesta básica Eu já ficaria feliz Porque o Brasil Feliz já tinha feito alguma coisa pra vocês E olha aonde a gente chegou né? Foi Com certeza Um casarão Foi Foi É uma Aí pulou pra um quarto Aí foi pulando Quando a pessoa diz Não ó Tá um prédio Tá um prédio aí viu? E tá ficando muito bonito aqui A casa dos nossos irmãos Certo? Como vocês viram aí por fora Tá uma benção Tá aqui o nosso irmão Tico também Refrescando o calor gente Ó Ó Ele refresca o calor aqui É com um cafezinho né irmão Tico? Café Pronto Isso daqui é uma benção Ó Vocês tão vendo ele aí tímido no vídeo Isso daqui coloca a pionzada pra dar risada nos vídeos É assim ou não é meu Fernando? É verdade É sempre uma alegria trabalhar junto com essa turma né? É verdade Com o nosso irmão Tico que sempre a gente conta um verso, uma história pra o dia ficar mais leve né? É verdade Porque faz parte da rotina Mas graças a Deus mais um dia de serviço e graças a Deus o resultado tá aí né? Ó a benção Tanto esforço Quero aqui em nome de meu sobrinho agradecer as pessoas que fizeram as doações Tudo Do início ao teto De todos que doaram Que Deus abençoe E que dê em triplo né? Amém Ele é o dono do olho da prata e tem pra dar e sobra Em nome de Jesus e Deus abençoe a todos Amém Tá aí também o nosso irmão Ula Ula Rapaz os caras tão dizendo que antes do final dessa obra vão botar você pra correr Hã? Bota não Bota não Ula meu amigo ó Pega aqui na minha mão Agradeço viu Pela força que você tá dando aí No início aí eu pensava que ia ser só eu e o Fernando aqui né Fernando? Mas o Ula assumiu também essa direção aí Tem dado uma força muito grande E a gente agradece E nada melhor meu povo Aonde nós estamos aqui Povo de Deus Né? Servimos tudo a Deus Nada melhor do que a gente finalizar Com oração Né? Por esse período Aonde Deus abençoou Né? Com certeza E aonde nós chegamos né? E tudo isso a gente tem que agradecer a Deus Agradecer muito a Deus Então Eu vou pedir aqui Ao nosso irmão Fernando Tá certo irmão Fernando? Pro senhor dirigir aqui a câmara E a gente vai fazer uma oração aqui Tá bom? Bom gente Vamos finalizando aqui esse vídeo com uma oração Agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito É... No canal Brasil Feliz Na vida do nosso irmão Romessi Da nossa irmã Lucrécia Tá certo? Na vida de cada um de nós Porque cada um de nós aqui A gente tem sido abençoado Através Dessa linda história aqui Da nossa irmã Lucrécia E sua família Tá bom? Oramos Pai querido e Deus Pai querido e Deus que estás nos céus Eu tenho Ó Deus Ó Deus eterno Pois iniciamos aqui Com a nossa fé E a cada dia que se passa A gente tem sido abençoado a Deus Nós nos alegramos porque Que contribuiu até o... Um saldo maior Ó Deus Pai eterno Eu te peço que o Senhor esteja estendendo as mãos Sobre a vida de todos Recompensando a vida de cada um Pai Meu Senhor Jesus Te rendemos graça neste dia Aonde iniciamos o ano de 2022 Ó Deus eterno Trabalhando e trazendo alegria As pessoas que realmente necessitam Que esse ano de 2022 Pai venha ser um ano de bênção Aonde nós possamos estar realizando mais sonhos Na vida dos necessitados Aqui no nosso sertão Pai No nome de Jesus Eu entrego esta obra Nas tuas mãos E que tudo venha ser concluído Pai Para a glória do teu santo nome E que tudo a Deus Seja para a honra E para a glória do teu nome Eu oro e te agradeço Junto com esses anjos Ao qual tem nos ajudado No nome de Jesus Amém E amém Deus nos abençoe meu povo E até o próximo vídeo Se assim o nosso Deus Nos permitir Tchau gente Tchau 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 Tchau